Aí, tá com o celular na mão já, ó, ó, tá com o celular na mão, ó professor, eu tô te vendo com o celular na mão cara Tô ao vivo Gal? Eu tô Fala Gal! Ó, aí, aí professor, no bolso hein, no bolso Aí, aí toca hein Gal? Olha aí, você tá falando comigo, eu tô falando, toca aí ó, toca pra sua esquerda Aí ó, tamo junto, toca aqui, toca aí, aí ó, aí que beleza hein Olha, que beleza, aí Inception, vazou, vazou meu número cara Vazou o que? Meu número aí Aí ó, tamo junto, toca aqui Tá doido, é? Toca aqui Fake, fake, e aí? E aí, como é que tamo? Tá um negócio estranho, porque tá vazando o seu áudio na Blast, peraí, deixa eu mudar aqui, peraí Deixa eu mudar a Blast, agora eu tô te ouvindo, que beleza hein, professor, assustou hein Que beleza hein Gal? Cara, não tem quase delay nenhum, viu? Não tem delay nenhum, que jogo A sorte dos caras é que não tem torneio